O Menino do Frio Paródia sobre a bela canção de Caetano Veloso Menino do Frio Gelado que dá um arrepio Dragão tatuado nas costas Dizem que já foi um pé de bosta Coração como um sorvete Que não derrete Menino arrediu De onde o vento faz um ar subiu Cervão chimarão como o reti Neva aí E eu não vi Um clima fraterno Rigoroso inverno Parece que é eterno E a umidade eu vejo escorrendo do azulejo Menino do Frio Que vem lá do sul do Brasil Toma um vinho com um bom queijo Ache o maior Ache o maior Ache o maior E vem pra Bahia Bahia, ai, 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 ô Ache o maior Ache o maior Que vem longe do frio Que vem longe do frio